Me fornei na UniColumbia e recomendei o curso 381 no grupo da universidade e os BRs me expulsaram em outra nota em outra nota moro em Orlando tem um lugar aqui pra andar de tanque e atirar de .50 embora, tá te convidando pra você ir .50 é uma grande honra rapaz, .50 BMG o calibre que já foi superado em distância pelo Lapua mas não foi superado em potência e joules rapaz, deve ser experiência top uma coisa que realmente, em questão de custo, só é viável nos Estados Unidos aqui é fácil comprar água e barato, não existe recarga não faz sentido você usar tempo pra fazer recarga, não é uma coisa tão barata os caras vendem munição em lata de tinta os caras compram pela internet entregam na porta de sua casa eu preciso achar esse site você não quer fazer amizade com ninguém são as pessoas que lidam os canais você tem que morar com comunidade aqui todo mundo vai arranjar se você quiser com os caras aqui vai ter uma fila de 20 caras querendo atirar com o Monaco no stand de tiro, não vai não? não vai, vou ficar morrendo os tiros dia 18 vai ter um amigo nosso que é do BOP lá do Rio de Janeiro ele dá aula de tiro acho que é dia 18 mesmo você tá morando aqui só vocês me chamarem pro rolê se alguém conseguir me facilitar eu vou pra uma arma eu adoro porque se o mundo acabar eu não quero estar desarmado rapaz, eu preferia ter aqui eu preferia barco do que arma não colapso tem usina atômica porra toda eu pedi um barco pro Patrick eu preferia a amizade do Patrick vale mais que arma ele parece um bom amigo rapaz, o cara de rocha eu acho que eu já falei esse aqui mas só pro dia das luzes comenta sobre a candidatura independente do Abraham eu acho que não vai pra lugar nenhum e que é uma tese positivista é um estado de exceção esse negócio de eles estão tentando mudar de árvore sem ele ser macaco não vai mudar de árvore só vai sangrar a mão e machucar a única saída do Brasil é desinvestir a única posição real é comprar bitcoin fora isso você colaborar quem tem ações quem tem dinheiro direto quem tem saldo em reais é colaborador do governo é comparsa de todos os crimes se você é financiar algum criminoso você é comparsa desse criminoso quem tem dinheiro na Venezuela quem tem dinheiro na Coreia do Norte é comparsa da Coreia do Norte e da Venezuela qualquer ditadura você não concorda com qualquer governo você não concorda com o Biden você não concorda com a porra que for compre bitcoin essa é a única maneira eficaz a chance se eu voto mudar alguma coisa é lotérica cada real que você gasta tem consequência física e eterna essa é a lei do mercado o que você faz com o seu dinheiro é seu voto real e se você não quiser colaborar com o regime é comprar bitcoin e manter a autocustódia comprar e manter na corretora você tá mantendo sob o poder do cara ainda é isso aí os anjos caídos apagam seus rastros na história explica os monumentos da ilha de Páscoa a tecnologia antes do dilúvio e a trânsita a frente de hoje os moais foram construídos como as pirâmides o cara jogou pedra em cima do tatório e rolou isso já foi demonstrado inclusive lá na ilha de Páscoa eles já rolaram pedra maiores do que a maioria dos moais assim é isso ah cara acabou tô liberado madeira tá o cara você me falou aqui que tem como olhar os superchats mandados pelo aqui dá uma olhada se tem mais alguma coisa e se alguém quiser em algum evento meu em São Paulo dia 15 em Brasília dia 1º pode botar eu não tenho como responder os caras mandam uma centena de mensagens por dia no Twitter no negócio se vocês quiserem bater papo sobre os eventos arroba bitcoin ou nada no Twitter ou no Instagram lá que os caras respondem na hora arroba bitcoin ou nada bitcoin ou nada isso os caras respondem na hora é fácil de gravar também minha honra.net não é fácil de gravar demais demais outro livro bitcoin livro redpill.com também fácil pra caralho de gravar não é isso não é isso aí quer que eu faça uma dedicatória é campeão garanhão sangue baiano sangue baiano o cara o que magnata mascador celebration celebration carolina do norte casa das montanhas casa das montanhas cara assim pô obrigado pra caramba não deu não então vou agradecer a galera que mandou isso pelo código de barra mas infelizmente não deu pra poder ver as mensagens pô monaco valeu cara mas não valeu obrigado pelo convite obrigadão demais as portas estão sempre abertas se você quiser vir aqui discutir qualquer coisa cara vai ser um prazer tem um risco é isso aí sempre do bom mesmo não falta rapaz se a discussão for pra negócio de teologia eu vou ser massacrado aqui na sexta-feira eu espero a gente discutir o negócio de se o Bolsonaro foi ou não cadê o do PT e o Entraub se você estiver aqui se manifeste pra vir aqui que o seu apoio aqui será fundamental se qualquer um dos dois o Entraub estiver aqui na região pode se apresentar aqui na sexta-feira que é uma missão vai ser registrado para sempre tem conhecimentos lá que mais ninguém tem isso do que aconteceu lá dentro você já participou de quase mil podcasts e aí o nosso podcast foi legal excelente menos a fumaça da porra minha ganta tá que desgraça você deu sorte pra caramba porque se fosse o Ala isso que tava tudo branco ele disse que você nunca deixou ele fumar aqui que aqui a casa de noca só o Ala fica se fazendo que aqui a casa de noca com o Ná que tá morando ó quando o Ala vier aqui a sexta-feira ele só pode vir na sexta porque aí dá pra poder ligar os negócios aqui bastante aerosol na segunda-feira não ter cheiro de cigarro entendeu tá certo é só pôr os carvão os filhos de carvão também não tá cheiro aqui depois e o cheiro é bom né mas o cheiro é pior eu gosto eu tô acostumado né eu sou suspeito tantas vezes você já vê aqui eu já tô acostumado pô obrigado o Santista por ter nos ajudado aí obrigado Davi antes de mais nada vamos falar dos nossos patrocinadores é ou não é cadê tá na tela coloca aí pra nós pra gente poder falar dos nossos patrocinadores aí ó você tá querendo vir pra cá ou o 381 a Little Edelon melhor firma de advocacia aqui dos Estados Unidos que nós indicamos tá visto EB2 EB3 EB5 vários tipos de visto você vai vir pra cá cara e vai ficar tranquilo se quer fugir daqui pro Brasil lá igual Monark procura o pessoal da Little Edelon que os caras são F.O.D.A são muito bons mesmo tem também o caçador de títulos esse é legal você devia depois dar uma olhada nisso aí ele te ensina a comprar casas com debt tax debt tax lean são aquelas casas que são tomadas pelo governo que não paga os impostos e aí eles vão pro leilão e ele te ensina a comprar essas casas rapaz o Ludir ele decidiu sair do inferno né você ir atrás da documentação tem que ser muito especializado é isso que ele te ensina os caras compram aqui uns lotes de 10 mil dólares 9 mil dólares na hora que vai ver o cara não pode construir não pode fazer porra nenhuma acontece demais os caras são malucos eu não tenho interesse nenhum de ter imóvel mas rapaz se ele tem imóvel você não consegue construir porra nenhuma 10 mil dólares eu prefiro 10 mil dólares vou te contar coisa aí tem lá chega lá que tartaruga tem a porra toda no lugar não pode fazer porra nenhuma os caras são malucos tem muita gente que tem dinheiro sai comprando a porra na doida você tá doido construir imóvel comprar um terreno sem imóvel num lugar onde não conhece a legislação você tá doido é não melhor estudar né 145 quase 145 deixa eu te falar uma coisa você sabia que sabe aquela tem uma casa aqui eu tenho que ir por causa do meu filho tá tem uma casa aqui e uma casa aqui valeu Alan sexta-feira a gente se vê sexta-feira ele sabe que eu vou ele sempre fumou ele sempre fumou recentemente? depois da gente conversar? eu tinha ontem sério? pusão hein pusão 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 me ajuda me foda me veja porra sabe só tem duas casas no leilão quando você vai falar assim pô essa casa você olha a casa e a casa tá por 50 mil dólares no leilão e tem aquela varanda no meio assim não tem aquele corredor no meio? não sei sabe a divisão das casas não tem um corredor no corredor não o gramado no meio tem com a cerca no meio com a cerca no meio mas geralmente algumas casas tem só aquela gramazinha na frente sem cerca nenhuma sem cerca nenhuma só a grama dividindo as duas casas você vai no leilão e compra a casa por 50 mil dólares você achou que compra a casa por 50 mil dólares na realidade você só comprou aquele feixe de terra ali da frente da casa mas no documento tem área pô qual o documento que não tem área? essa é uma área o cara não viu o cara não viu o Hunter Deal você tá olhando ali e o cara você vai e compra tem vários casos aqui na internet o cara vende só aquele pedacinho de terra ali aqui é foda também aqui é capitalismo selvagem aqui é Três e Tom obrigado cara por ter vindo prazerão talvez você seja mais útil para os seus filhos do que para você mas fica de presente o que? o livro vou ler lógico que vou ler valeu monarcão valeu cara galera muito obrigado se inscrevam compartilhem compartilhem e deixem seu like pra poder dar uma moral pra gente pra gente trazer mais pessoas interessantes como eles valeu obrigadão fique com Deus eu fui amém tchau